Em minha alma há uma bela canção Que há tempos eu tento expressar com palavras também E me vejo num frio sem fim Mesmo assim posso ouvir sua voz atuando outra vez Então vou me repousar E ergo as mãos ao céu pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Quero ouvir as cantigas dos céus Das galáxias dançando e sorrindo alegres também Se os meus sonhos tão longe sentir Cante ao menos canções Dos seus planos pra me traz Eu vou me recorrer E eu vou me recorrer E ergo as mãos ao céu Pra orar Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você Eu dou meu alento é você Eu dou meu destino a ti E tudo o que há em mim Quero sua música Cantada com todo o céu Cantada com todo o céu Conforme você Conforme você Devolvo tudo a ti Então vou me recorrer Então vou me recorrer E eu as mãos ao seu valor Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja sempre seu Pra que eu seja seu Pois sei que o meu alento é você E eu as mãos ao seu valor